E aí, 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 E aí Lança-se pura, pô, só uma delão original É só você abrindo as pernas, pulando, 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 pulando Essa mina, ela é doida, essa mina é maluca Essa mina, ela é doida, essa mina é maluca É cabeça entra numa boca, é piroca na gola profunda Essa mina, ela é doida, essa mina é maluca Essa mina, ela é doida, essa mina é maluca É cabeça entra numa boca, é piroca na gola profunda É só você abrindo as pernas, pulando, pulando, pulando Você tá pulando, 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 pulando Essa mina, ela é doida, essa mina é maluca Essa mina, ela é doida, essa mina é maluca É cabeça entra numa boca, é piroca na gola profunda Essa mina é uma boca Essa mina é uma boca Essa mina é uma boca É uma boca é uma boca profunda